Oi gente, fazendo aqui mais um vídeo, mas antes não esquece de deixar o joinha, de comentar no vídeo, de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e quem não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Vou fazer mais uma transformação aqui de roupa, né, para vocês verem. E essa transformação de hoje é num vestido. É um vestido midi, ó, e eu vou transformar esse vestido, né, num linguete, né. Não sei se dá para ver, esse tecido é um crepe, tá. Ele tem um forro aqui. Eu não tenho um crepe, né, de nenhum desse tom que tem no vestido, azul claro, verde e azul royal é a cor de fundo do vestido, né. O fundo dele é azul royal, como vocês podem ver. Então, eu vou usar para aumentar o comprimento desse vestido, né, vou aumentar aqui o comprimento, fazer um longuete. Eu vou usar uma malha. Vou usar um tecido de malha, essa malha aqui enrugada, ó. Eu nem sei como é que chama essa malha, né. E vou usar também essa renda aqui, ó. Ela não é um verde do tom aqui, né, mas fica bonita também com esse tom. Eu já olhei, já, eu já, né, coloquei para me ver como é que ficava e achei que vai ficar legal com esse tom. Porque eu não tenho um verde desse tom, né, eu tenho azul royal, mas eu coloquei assim para ver a renda azul royal e eu acho que não ficou legal. Vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazer, ó. Então, aqui a barra, né, a parte de baixo do vestido e eu cortei duas partes de malha, né. Aqui, ó. Uma frente e verso, né. É óbvio, né, que o vestido é duas partes, então tem que ser duas partes aqui também. E aí, eu cortei da largura aqui da barra, viu, sobrando só um dedinho, né, um centímetro de cada lado, que é para a costura. Eu vou passar uma costura aqui na lateral de fora a fora, né. E vou passar outra costura aqui nessa outra lateral. Depois eu vou unir essa parte nessa, né. Passar uma costura bem aqui na bordinha, ó. Com essa parte aqui do vestido por cima da malha, tá? Bem na bordinha da malha, tá? Essa é uma costura bem na bordinha. Depois que eu passar a costura, aí eu vou pregar essa renda ao redor da barra todinha, né. Vou colocar essa renda aqui, ó. Né. Ao redor da barra. De forma que fique bem na bordinha do vestido também, tá? Eu não vou costurar essa parte aqui da renda, aqui embaixo. Eu acho que não vai precisar, né, costurar essa parte aqui debaixo da renda. Então, eu vou costurar só na bordinha aqui de cima, né, arrudeando o vestido todo. Vou costurar aqui, né, passar uma costura aqui, ó. Nessa parte aqui da renda, né, bem na bordinha do vestido, tá? Olha como vai ficar bonito assim, gente, né. Eu acho que combinou bastante essa renda, né. Porque sem a renda não vai ficar legal, tá, gente. Tem que ter alguma coisa como divisória entre as duas partes, né. Ou um viés, ou um, sei lá, alguma outra coisa que você queira, né. Mas eu achei legal a renda, né. Achei que deu um tchan, assim, né, na divisão das duas partes. Então, eu acho que vai ficar legal, né, gente. Então, essa parte aqui embaixo vai ficar desse jeito. Depois eu vou fazer uma barra, talvez eu faça uma barrinha aqui na borda. Uma barra no zigue-zague, né, bem fininha, ó. Fazer uma barrinha assim, bem fininha, né. No zigue-zague, aqui embaixo, né. E aqui em cima, como ele é de alcinha, então, pra dar um realce no vestido, eu cortei duas mangas, né, pra fazer manga ciganinha. No mesmo tecido, né, da parte que eu vou colocar embaixo, eu cortei duas mangas. Eu vou colocar um elástico aqui, ó, entendeu? Pra ficar assim. Talvez eu coloque um elástico aqui em cima, não sei ainda, talvez não coloque, né, vou ver. Talvez eu faça só uma barra, né, aqui em cima. E coloque o elástico só aqui embaixo, né, pra ficar franzidinha assim, ó, pra dar um tchan melhor no braço, né. Aí eu cortei esse canto pra costurar na cava do vestido, né. Cortei o cantinho de cada um, ó, oito centímetros, né. Então, vocês entenderam, né, eu vou colocar depois que eu costurar, passar uma costura aqui, e eu vou colocar um elástico aqui, né, ó, colocar um elástico aqui embaixo, viu? Pra ficar dessa forma. É uma manga caída, né, uma manga ciganinha. Depois que eu fizer a, né, a costura em todas as partes, eu mostro pra vocês, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, se eu for mostrar costurando tudo, vai ficar muito longo. Eu quero mostrar só a transformação, tá, gente? Explicando como é que eu vou fazer e mostrar a transformação. Então, gente, esse é o resultado do vestido, né, depois de aumentar o comprimento, colocar das mangas. Ele ficou dessa forma, ó. Eu adorei o resultado final, né. Olha só, deixa eu chegar aqui mais próximo, coloquei essas manguinhas ciganas, como eu falei, né, coloquei um elástico aqui, outro elástico aqui. Aqui eu preguei essa parte aqui primeiro, né, e depois eu preguei essa rinda aqui, ó. Não, não costurei a rinda aqui nessa parte aqui debaixo da rinda, só aqui no topo da rinda. Entendeu? Preguei o vestido nessa parte aqui, ó. Debaixo, e depois preguei a rinda bem na borda do onde era o vestido, né. Então, esse foi o resultado e eu espero que vocês tenham gostado. Que sirva aí de dica, né, pra quem tiver algum vestido que queira modificar, né. Uma blusa de alça, você vê, você pode colocar umas mangas, né, fica legal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.